Um mandado de prisão preventiva foi cumprido em desfavor de um homem de 40 anos na zona rural de Luizburgo. Por quê? Segundo a Polícia Civil, ele foi indiciado pelo crime de feminicídio. Contra quem? A ex-companheira. A ação criminosa foi registrada em maio deste ano na zona rural de Divino. E o Ivan vai falar sobre isso aqui, ó. Quantidade de feminicídio que a gente reporta todo dia aqui, Ivan, pelo amor de Deus. É exatamente isso que você falou, Nicomédi. O feminicídio aconteceu na cidade de Divino, mas esse mandado de prisão foi cumprido agora na zona rural da cidade de Luizburgo, endereço em que este homem de 40 anos de idade foi preso. Você muito bem disse, ele já está indiciado pelo crime de feminicídio contra a ex-companheira. Quando esse caso aconteceu, Nicomédi, o suspeito apresentou a seguinte versão. Ele disse que tinha chegado em casa e lá dentro havia uma pessoa armada. Esse possível criminoso estava utilizando um capacete, Nico. Os dois, então, entraram em luta corporal por toda a residência. Depois, o suposto invasor subiu em uma motocicleta e fugiu. O suspeito, então, percebeu que a mulher dele estava caída sobre o sofá com uma poça de sangue ao lado. Só que as investigações apontam que, ao invés de verificar se a mulher estava com vida, acionar a polícia militar para a cena do crime e também chamar a ambulância para socorrer a vítima, este homem saiu e foi para a casa da mãe dele. E durante o depoimento, o suspeito também não conseguiu precisar as características deste possível invasor da casa. Os investigadores, então, partiram para o caso, detalharam e descobriram que esta segunda pessoa tratava-se de um coautor do crime. Ele, inclusive, chegou a ser preso, mas por causa da pandemia ficou em prisão domiciliar e está foragido. Já este outro, agora, caso que a gente está contando, foi preso fruto de um mandado de prisão na zona rural da cidade de Luizburgo. Em síntese, Nico, essa cena toda, diz a investigação, foi para tentar ludibriar um disfarce para enganar as autoridades policiais, para não chamar a atenção que eles identificassem aquela cena como um crime de feminicídio, e sim como uma invasão que havia acontecido ali e uma outra pessoa, um outro suspeito, teria cometido o crime. Só que não funciona assim com a polícia civil, né, Nico Mendes? Os policiais são altamente preparados para fazer esta investigação, recolhem todo o vestígio que é encontrado na cena do crime e sempre conseguem concluir o que de fato aconteceu ali. É, e a polícia técnica chega na cena do crime com outro olhar, né, Ivan? Assim como você recebe a pauta para tratar a pauta aqui, você tem um olhar jornalístico, você tem um olhar jornalístico na perspectiva de repórter. Eu tenho um olhar jornalístico na perspectiva de apresentador. Cada um tem um viés. Aí chega a polícia técnica naquela cena que o gênio achou que vai manter escondido, crime perfeito. Aqui aconteceu isso e isso, a polícia técnica, sério? Já vai aqui e aquele chinelo ali, já puxa e ele coloca na sacola. E aquele cabo solto ali? Ah, não adianta não, filho. Não adianta não, a sua pupila dilatou. É porque a mentira está com você aí. É. Parar com esse negócio de achar que mulher é propriedade de alguém. Obrigado, Ivan, querido! Certo. Parar com esse negócio de repórter.